Alexandre XRE300 E hoje vou passar uma dica de segurança Você sabe para que serve na prática esse botão corta-corrente? Tem gente que usa só para desligar a moto, né? Não precisa estar usando ele para desligar a moto normalmente Não precisa Basta desligar na chave de ignição O motivo desse botão existir, um deles, né? Talvez o mais importante É a falha do acelerador Por sujeira ou falha na lubrificação Pode acontecer de se acelerar E quando você soltar o acelerador Ele não voltar, o cabo fica preso E a moto fica acelerada Isso numa moto 125 não é problema, né? Você freia e mata o motor, né? Só que numa moto 600 cilindradas, 1000 cilindradas Já começa a ficar complicado, né? Aí o que é que acontece? Você percebeu que está numa situação de risco Porque o acelerador travou E a moto está acelerada Você aperta a embreagem Para matar a força do motor O giro do motor sobe, né? Aí para evitar que o motor se danifique Aí você vem aqui com o botão direito Sem tirar a mão da manopla Apertou aqui O motor morre Pronto Aí você Continua com a embreagem aqui Pressionada, né? Para a moto não travar A roda não travada, né? Você não cair E encosta no lugar seguro E chama o reboque Se não der para consertar na hora Você chama o reboque Para levar para a oficina Para poder consertar Eu acredito que isso surgiu Nas motos de trilha Porque antigamente Só as motos de trilha Que tinham isso Pelo menos que eu conheço, né? A Titan antiga não tinha As novas tem As antigas não tinha Mas as de trilha antiga tinha E quem saiu na frente Com a maioria das motos Foi a Yamaha Que eu conheço A Yamaha era que tem A maioria das motos tinha isso A Honda não tinha Só as XR, XL Porque em trilha Você fazendo trilha Tem muita contaminação Por barro, lama, areia Aí contamina É mais fácil contaminar O cabo do acelerador Não só o cabo, né? O chicote Como também o mecanismo Que ficava no carburador A borboleta, né? Ficava no carburador Ou no corpo de injeção Mas se isso acontecer com você A moto fica acelerada direto Mesmo você soltando o acelerador Você já sabe o que fazer Se você puder controlar No freio Beleza Não precisa desligar a moto Mas se você ver que Tá perigoso E o motor Tá dominando o freio Ou o lugar Não tem muita aderência Pra frear Aí você usa aqui O Corta a corrente Comenta aí Essa moto tem Normalmente os carros da esquerda Param aqui na curva Pra entrar nesse prédio Aí eu já pego pela direita Pra não ser surpreendido Porque nem sempre A turma liga a seta Sim, aí comenta aí Embaixo Se você já sabia disso Ou se Conhece mais alguma Dica Sobre o O botão Corta a corrente Valeu Obrigado por assistir o vídeo E até amanhã